Exclusivo, grande astro argentino pode acabar sendo reforço do verdão muito em breve, e torcida vai à loucura, fala nação palmeirense, tudo certo com vocês torcedores? Antes de trazer mais detalhes sobre essa negociação bombástica envolvendo nosso verdão, já peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sino de notificações pra continuar sempre muito bem informado. Feito isso, bora prosseguir. A diretoria palmeirense segue mantendo uma postura cautelosa nessa janela de transferência, e isso tá deixando muitos torcedores preocupados, pois apesar de já ter um bom time, na visão de muitos, o Palmeiras necessita de um bom jogador pra atuar no meio de campo. Isso, principalmente, depois da saída de Gustavo Scarpa, e agora com a eminente venda de Danilo ao time do Benfica. Com isso, a cúpula do verdão já se movimenta no mercado, e nas últimas horas, surgiu fortes rumores que o meio atacante Ângel de Maria teria entrado de vez no radar do Palmeiras. Segundo noticiou o jornalista Sandro Barbosa, da TV Bandeirantes, Di Maria teria recebido sondagens da diretoria do Alviverde, pois apesar da idade avançada, a cúpula palmeirense acredita que Di Maria pode atuar em alto nível na Liga Brasileira. Atualmente, o jogador tem 34 anos e vive seus últimos momentos na Juventus da Itália. A possibilidade do argentino permanecer no time italiano é bastante pequena. Por estar perto o fim do seu contrato, ele já pode assinar um novo vínculo com qualquer outro clube, seja da Europa, do Brasil. Atualmente, Di Maria está bastante valorizado, por tudo que fez na campanha do título da Copa do Mundo. Isso vai fazer com que sobrem propostas pelo jogador, tanto na Europa como também da América do Sul. Provavelmente o Palmeiras não entrará nessa briga, tendo em vista, principalmente, o alto salário que recebe o jogador. Mas eu quero saber de vocês torcedores palmeirenses que acompanham aqui o canal. Seria realmente uma boa contratação a chegada de Ângel Di Maria ao Verdão? Me falem aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Para mais informações, acessa algum desses cards aqui na tela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.